Oi gente, eu sou o Haruyuki e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre como foi sair do armário pra mim E talvez pra você se entender e descobrir como você vai sair do seu A gente tá aqui numa conversa de amigos, espero eu, né? Então já se inscreve no canal se você quer continuar essa amizade comprida, longa e duradoura Eu acho que assim, pra mim, a parte mais difícil que foi pra eu me entender mesmo Foi eu aceitar que eu tava sentindo um sentimento bom, sabe? Que até o momento eu achava que era uma coisa ruim A gente cresce numa sociedade onde as pessoas jogam coisas heteronormativas na nossa cabeça o tempo inteiro E quando a gente se vê fora do que é considerado o certo O que vai te levar pro céu, o que vai fazer você ser uma pessoa divina, sagrada A gente se sente errado Então é muito normal você, de início, não entender o que você tá sentindo Um exemplo pra vocês que aconteceu já comigo quando eu era jovenzinho Certo dia, eu, Haruyuki jovem, sonhei que eu estava abraçando um menino Enquanto eu tava no sonho, eu senti um negócio diferente, sabe? Não era um abraço de estou abraçando o meu amigo É um abraço de afeto, sabe? Um abraço romântico Quando eu acordei, na mesma hora eu pensei Meu Deus, o que eu sonhei com isso? Se você que tá assistindo o vídeo já aconteceu isso com você Deixa aí nos comentários se na sua adolescência aconteceu a mesma coisa Mas comigo, quando eu acordei desse sonho Eu fiquei assim, meu Deus, que errado Não, não é desse jeito que eu senti no meu sonho E daí eu recriei a memória na minha cabeça E fiz eu acreditar na época que eu sonhei Que eu só queria ser muito amigo daquela pessoa Só que na verdade não Eu só queria mesmo era dar uns beijinhos na pessoa São descobertas que você tem depois que você já é mais velho, né? Mas enquanto tá acontecendo isso Principalmente quando a gente é muito novinho A gente não entende que esse sentimento bom não é errado Principalmente porque muitas das vezes a nossa casa O nosso meio ambiente que a gente vive As pessoas não têm a cabeça tão aberta E não começam diálogos tão profundos com você Que na verdade tinha que ser diálogo natural, sabe? Tipo E ao invés disso as pessoas sempre ficavam Se eu pudesse voltar no tempo e falar Raro E as pessoas que você quer dar uma bitoquinha? Muitos dos meus problemas que eu tenho relacionado a afeto Talvez não seriam tão grandes Igual eles já foram um dia Por que a gente sente que essas coisas são erradas? Porque primeiro que eu já disse pra vocês Não tem conversa na nossa casa Segundo A gente não vê programa de televisão A gente não vê desenho animado Hoje em dia tem Mas na minha época eu tenho 26 anos Ainda assim hoje em dia é muito pouco Agora imagina 10 anos atrás 10 não Porque 10 anos atrás eu tinha 16 Caralho, eu tô velha Uns 15 anos atrás, sabe? Uns 15... Meu Deus do céu 15 anos atrás eu já falava? Uns 15 anos atrás Isso não tinha Você não encontrava novela Que as pessoas falavam sobre Você não encontrava desenho Hoje em dia já tem assim Vários Vou deixar alguns na tela pra vocês verem Que falam sobre o tema E que é muito importante Porque faz com que essas crianças De hoje em dia Olhem pro desenho animado Por mais que elas não tenham a conversa na casa dela Elas começam a perceber Que não é errado o que elas estão sentindo Porque se no desenho Tá falando aquilo E mostrando aquilo O desenho não vai influenciar você Pra uma coisa ruim, né? Então é por isso que é muito importante Representatividade, sabe? Você olhar E conseguir se enxergar naquilo E não se sentir errado Por estar se sentindo daquele jeito Foi uma coisa que Eu passei Porque eu sou mais velho Mas eu acho que muita criança E adolescente Hoje em dia Da geração nova Geração Z Que não é cringe Elas não passam Ou passam Não sei, né? Porque cada um vive em um universo Porque é muito complicado a gente falar Nossa, estamos em 2021 Quando cada pessoa e família Vive numa bolha Totalmente diferente da sua Então realmente Demora muito Pra você entender Que o que você sente É genuíno É bom E é positivo Depois que você sai dessa fase Não fica fácil Porque não é fácil pra ninguém, meu anjo Como diria uma grande filósofa Só mais um dia de luta Beleza Você já se entendeu Você sabe que você gosta disso Ou daquilo Ou daqueles Como você vai descobrir Se é o momento certo Pra você sair do armário Desculpe lhe dizer isso Mas não tem momento certo O meu conselho pra você É tentar Primeiramente Buscar terapia Pra você conversar Com uma pessoa profissional Pra você saber Se é o momento Ou se não é Ou como você vai fazer Pra contar Pros seus pais Pra sua família Pro seu responsável Coisas que eu sinto Que você precisa prezar muito Em primeiro lugar É a sua vida Se você acha que na sua casa As pessoas não vão aceitar E vão acabar te expulsando Ou fazendo alguma coisa Contra você Eu sei que eu não posso Me colocar no seu lugar Porque você pode passar Uma coisa totalmente diferente Do que eu passei Mas eu no seu lugar Esperaria Tentaria Tipo Falar com os meus amigos Falar com o psicólogo Falar com pessoas que aceitam E que entendem O que você vai dizer pra elas Sabe Não só vai entrar pra um lado E transformar em violência Muito complicado gente Sabe Não é uma tarefa fácil Você tem que colocar tudo Numa balança Porque assim Sabe Poderia ser mais fácil Poderia Mas infelizmente né A vida é desse jeito Se você já estiver confortável Se você acha Que se você contar Não vai dar em nada Que as pessoas vão aceitar Eu no seu lugar contaria Por quê? Uma das coisas que a gente tem muito medo Quando a gente tá pra sair do armário É que as pessoas Vão mudar com a gente O mais incrível de tudo isso É porque o jogo vira meu anjo Quem vai mudar na verdade Você vai descobrir que é você Não tem nada mais libertador Do que você viver a sua própria verdade E daí quando você descobre Que você pode ser inteiramente você Se as pessoas mudarem com você Não é porque elas estão mudando com você Entre aspas Elas vão estar te conhecendo novamente Como uma nova pessoa Uma nova mulher Ai gente Não aguenta os memes da coisa Será que eu sou cringe demais Pra essa geração? Talvez você não entenda O que eu tô falando agora Mas quando você Sai do armário Assim pro mundo Pra sua família Pro seu círculo de amizade Você vai ver que você mesmo Vai mudar completamente Em algumas coisas Por exemplo Quando você aceita A sua versão original A sua versão real ali Você começa a desenvolver Sabe O negócio do amor próprio E daí Você vai ter um filtro melhor Eu acho De que tipo de pessoa Você vai deixar na sua vida E que tipo de pessoa Você vai chutar Eu sei que família É uma coisa muito complicada Pra gente chutá-las Às vezes a gente quer Não vou negar Tirando a sua família Com o passar do tempo Vai acabar te aceitando Outras pessoas Fora desse círculo Você não precisa aturar Entendeu? Se tem uma pessoa Que tá na sua vida Que você fala Nossa Homofóbica Você chuta Você tira ela da sua vida Você descarta Porque a gente não precisa Desse tipo de gente assim E se as pessoas Não aceitarem você Por inteiro Quer dizer que elas não te merecem Eu vou contar pra vocês A história de como eu saí no armário Porque talvez Isso vai acabar Inspirando vocês Ou dando alguma ideia De como você pode Chegar nos seus pais Sabe? Se abrir e tal Primeiramente A minha dica número um É você ter uma pessoa Que você confia Eu no caso Tinha a minha sobrinha A minha sobrinha tinha Oito anos na época E eu sempre cuidei muito dela Era como se fosse minha filha Eu queria saber Da reação dela Se eu contasse pra ela E a Aina era uma pessoa Muito iluminada Digamos assim Então ela sabe de muita coisa Porque ela vê muita coisa Ela ouve muita coisa E por mais que eu tivesse As minhas irmãs Que tecnicamente São pessoas de cabeça abertas Eu não tinha confiança O suficiente Pra falar com elas Fui conversar com ela E falei Naná, então É sobre isso, sabe? E ela falou assim Ai Tá tudo bem também, Titi Não foi bem assim Mas foi quase isso E daí eu senti confiança De contar pra outra pessoa Que era um amigo meu Que eu tinha na época Da faculdade E ele falou Tudo bem também Não ligo pra isso E daí eu me senti Mais confiante E parece que A cada pessoa Que eu contava sobre Mais energia Talvez Não sei explicar Pontos de experiência No meu avatar De ser humano Infelizmente Que chegou um momento Que eu consegui juntar Todos os meus poderes E falar Sai do armário, gente Depois disso Eu tive uma brilhante ideia De sair do armário Enquanto eu não estivesse Aqui na casa dos meus pais E sim na internet Eu tava com passagem marcada Pra viajar pro Brasil Em outubro de 2017 Se eu não me engano Nessa época Eu já tinha saído do armário Pra maioria dos meus amigos A minha mãe E meu pai Sempre deram a entender Que eram pessoas Que não iam ter uma reação Tão negativa Caso eu contasse Talvez assim Dar uma assustada Ou não, né? Porque eu acho que Enfim Eu imaginava Que a reação deles Não seria negativa A ponto de impactar A minha vida Enfim O que eu fiz Eu peguei Gravei um vídeo Contando Inclusive Muitas pessoas Voltam pra esse vídeo E falam Nossa, Haru Mas você falava grosso Nessa época Você falava de tal jeito Você mudou muito Como eu disse pra vocês Quando você sai do armário Meu anjo Você começa a evoluir Você começa a mudar Pelo menos em relação A você com você Eu gravei o meu vídeo Peguei o meu voo Quando eu tava no voo Eu fiz o seguinte Eu peguei o cartão de crédito Do meu pai Que eu tinha tirado Uma fotinha antes De sair de casa E paguei o wi-fi Do avião Eu devo ter gastado Gente, uns 30 dólares Só de wi-fi Pra poder postar esse vídeo Eu falei assim Gente, eu sou muito ansioso Eu tô com medo Do que pode acontecer Por mais que eu saiba Que não vai ser um impacto Muito grande Eu ainda tô com medo Né? Porque é normal Acho Nesse mundo que a gente vive Todo perigoso Em relação a isso É normal a gente ter medo Enquanto eu estava no voo Gente, é um pensamento Muito problemático Eu sei Mas eu pensei assim Bom Não tem como ficar pior Entendeu? Imagina Se o avião cai Eu nem vou ligar pra isso Então foda-se Eu vou postar mesmo Eu fui Cliquei no botão postar Gente, eu tava No mar Entre o Japão e Dubai Quando eu cheguei No aeroporto de Dubai Eu fui olhar as notificações Pelo wi-fi Dessa vez Do aeroporto Que era de graça Graças a Deus Algumas pessoas Tinham me mandado mensagem Da minha família O meu vídeo tava com muita visualização O que me assustou Na época eu pegava tipo 20 mil visualizações Em um vídeo Em um mês E tinha batido 200 mil views Então eu fiquei chocado E por mais que tivesse tanta gente Vendo aquele meu vídeo A minha maior preocupação Frio na barriga Era o que as pessoas Que eu conhecia Que devia caber em uma mão Iriam achar dele Eu recebi algumas mensagens A maioria delas positiva A minha irmã me mandou mensagem Falando assim Que minha mãe tinha visto meu vídeo E tinha perguntado se era verdade E daí eu disse que era E era sobre isso Nisso eu peguei Embarquei em Dubai Para São Paulo Guarulhos Cheguei em São Paulo E meu pai me ligou Meu pai é japonês E ele é muito frio É muito seco Eu não imaginei que ele falaria alguma coisa Mas quando ele me ligou Fiquei com medo Não sei porquê também Eu falei vixe E quando ele me ligou A primeira coisa que ele disse é Quem deixou você gastar 30 dólares No meu cartão de crédito Eles vão hackear o meu cartão Eu levei uma bronca do meu pai Por causa disso Ele tinha visto o vídeo E nem mencionou Nisso a minha mãe Ela mandou mensagem Falando que tava tudo bem Que ela me amava de qualquer jeito Mas que ela só tinha medo Por conta de eu estar no Brasil E o Brasil ser muito perigoso Pra gente né No caso Depois disso Eu comecei a ter namoradinhos Na época os meus pais sabiam Que eu era bissexual Por causa do meu vídeo Mas eles não quiseram Ir a fundo Sabe? Pra saber de muita coisa da minha vida Era como se assim Ah, beleza Você é Tudo bem então Tá tudo bem É sobre isso Até que O que aconteceu? Eu recebi uma proposta De uma publicidade Pra um filme E esse filme era de tema LGBTQIA E eles falaram assim pra mim Que eu precisava montar uma ideia Entregar pra eles o vídeo Em uma semana Pra poder divulgar o filme O que eu pensei Vou contar pros meus pais Que eu tô namorando Falei assim pros meus pais Então Vamos gravar um vídeo? Beleza Eu vou deixar o vídeo aqui nos cartões Pra vocês clicarem depois Caso vocês quiserem ver o vídeo De eu contando pros meus pais Que eu tô namorando Que no caso Eu não tô namorando mais Sou solteiro Manda mensagem pra meninos No vídeo basicamente Eu falava assim Então Mamãe e papai Eu não falava no feminino Nem no masculino Eu só falava A pessoa que estão namorando Gosta de comer pizza Adora assistir teletubes Agora vocês desenhem Quem é essa pessoa Eu acho que meu pai desenhou Dois garotos Depois eu vou lá conferir Porque eu não lembro direito Ele achou que eu tava namorando O Pagani Que é meu amigo A minha mãe Ela desenhou Uma garota e um garoto Ou seja Ela achou que eu estava Namorando duas pessoas Depois das descrições Que eu dei E meu pai e minha mãe Da alma de Picasso Eu fui e mostrei a foto Pra eles da pessoa Que era um garoto no caso Aí o meu pai só falou tipo Ai beleza então Entendido Deixa eu ir trabalhar agora filho Tchau Preciso ir trabalhar E a minha mãe Falou isso aqui Que eu vou deixar pra vocês Segura aí Os olhos Que vocês vão chorar Tá Vamos lá então Isso não faz diferença não A porta tá aberta Pra ele aqui da minha casa Quando ele quiser Como eu recebi os filhos Os namorados Minhas filhas Marido delas Eu vou receber ele Com o mesmo carinho Não vou desprezar Não vou tratar ele mal Jamais eu vou tratar ele mal Vai ser tratado Com o mesmo carinho Que eu sempre trato Os meus gerros aqui Pode falar comigo Que você quiser Que eu nunca vou Nunca vou ter raiva de você E nunca Jamais Jamais vou excluir você Da minha vida Pode Olha Mesmo que sendo um homem Pra mim O importante é você ser feliz Claro Eu sou católica Você sabe disso Nunca eu ia A igreja fala isso Só que pra mim Não importa o que eles falarem Dentro da igreja Você é meu filho Eu nunca Jamais vou excluir você Da minha vida E quem estiver com você também Vai fazer parte da minha família Vai ser parte aqui Da minha vida Vou tratar com o mesmo carinho Com o mesmo receio Respeito Que eu trato os meus gêmeos Que sempre tratei o namorado Das suas irmãs Sempre será bem vindo Só que eu quero sempre Que você nunca saia da nossa vida Só isso filho Viu? Tá bem Eu sempre te amei Sempre vou te amar Seja você quem for Independente de tudo Independente de tudo De pessoa falar Da minha família falar mal De falar Nossa lá O filho dela Isso pra mim não importa Não importa Pra mim não Eu só quero que você me ame Que eu também te amo muito Eu quero passar tudo isso pra você Quero passar confiança Amor pra você Eu jamais 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 Eu vou deixar de te amar Se você tinha medo De falar pra mim Não precisa ter medo não Eu não sou Eles vão falar Nossa você é tão moderna Eu vou escutar isso Na minha vida Nossa Marisa Você é muito moderna Você aceita tudo tão fácil Não é moderna não filho É o amor Eu sempre te amei Eu falo isso pra você Porque eu sempre te amei E eu vou te amar Pode ser o que for O que for Você não teve essa oportunidade De conversar comigo Eu quero você Quero você Bem Feliz Com saúde Filho Feliz Fazendo tudo que você tá Que você tá fazendo Na sua vida Que você possa ser feliz Possa se realizar em tudo Tanto profissional Como no amor Qualquer parte Qualquer jeito meu filho Amor pra Deus É importante A felicidade das pessoas Eu não julgo ninguém Você me conhece Haruí Você me conhece Eu sempre falei Que eu nunca Nunca Como fala Nunca fiz Nunca fiz diferença Então você sabe disso Pode contar comigo Porque deve é Beijo Enfim Depois disso Eu voltei pro Japão Eu ainda tava um pouco inseguro Porque eu não tinha visto Meus pais pessoalmente E daí eu pensei Bom Se eu começar a namorar agora Estando no mesmo país Será que eu vou ter a coragem De trazer alguém pra minha casa Será que eles vão reagir bem Daí não deu outra Gente Eu comecei a namorar em setembro Porque eu era carente E eu tava buscando namoro Porque eu acho que todo mundo tem essa fase E falei Poxa Vou levar pra casa dos meus pais A primeira vez que eu trouxe ele pra cá Meu ex no caso Foi em setembro mesmo Só que eu não cheguei a trazer ele na casa dos meus pais Porque eu fiquei com vergonha Eu levei ele na casa da minha irmã Aí a gente dormiu lá A segunda vez foi três meses depois E eu cheguei E falei pra minha mãe No dia E falei assim Então Eu tô namorando Aí ela falou Nossa Então Ele vem pra cá hoje Aí ela Nossa Então ele vai passar o mês inteiro aqui em casa Tá tudo bem pra você Aí minha mãe falou assim Ah tá tudo bem Só fala com o seu pai Aí eu fui Mandei mensagem pro meu pai Falei assim Estou namorando Meu namorado vai vir aqui passar um mês com a gente Tá bom Daí meu pai vai falar o que gente Eu tenho duas irmãs As duas Trazia namorado pra casa Se ele falasse não O pau ia comer Daí ele falou Beleza Ok É nóis E na época Esse meu namorado veio pra cá Passou um tempo aqui em casa Meus pais reagiram bem Minha mãe adorava ele Meu pai falava Ai sai com ele Não sei o que lá Você só fica em casa Sabe É uma coisa que eu não imaginava Que isso ia acontecer Principalmente eu de adolescente No começo do meu vídeo Que eu falei pra vocês Que eu tive um sonho Com um garoto E eu achava que aquilo era errado Que era sua amizade Pra eu Daquela época Anos depois Tá com o namorado dentro de casa Assim A minha cabeça Tava explodindo Daí depois disso Eu queria seguir o protocolo todo Da minha casa Porque assim A minha mãe é canceriana O protocolo é o seguinte A gente namora A gente termina E minha mãe chora Porque ela gostava do nosso ex Ai eu fui lá e terminei Pra ver se ela ia chorar também Pra ver se ela gostava dele Do tanto que ela gostava Do namorado das minhas irmãs E ela chorou Brincadeira gente Não foi isso O planejado não era isso Não era seguir o protocolo Só não deu certo mesmo A gente terminou Mas não foi por causa Que eu queria que minha mãe chorasse Tá bom mamãe Se você estiver vendo esse vídeo Não era por causa disso Só pra vocês terem ideia Minha mãe chorou Gente Quando eu terminei Quem imaginaria Em qual planeta Minha mãe cristã Chorando porque eu terminei o namoro Com um garoto Depois de tudo isso Eu estou aqui Contando pra vocês Como que foi a minha história de sucesso Mas eu sei que a minha história de sucesso Demorou quantos anos? 26 anos Então se você é um adolescente Acha que meu Deus As coisas não vão melhorar Saiba que vão Uma hora ou outra vai melhorar Batalha Luta Faz as suas coisas Estuda bastante Porque por exemplo Se na sua casa Os seus pais Você acha que eles nunca vão te aceitar Se você estudar Conseguir sair de casa Pagar suas contas Você não vai depender deles E eles não vão precisar aceitar ou não Você estar amando alguém É aquele negócio gente Literalmente Karol Conká está certa É mais um dia de luta Só mais um dia de luta A gente tem que continuar lutando Pelos nossos direitos Pela nossa sobrevivência Acordar todo dia pensando Hoje está uma bosta Amanhã pode ser pior Depois de amanhã vai estar pior ainda Mais um dia vai melhorar Se Deus quiser Eu não sei se eu cheguei Numa solução pra vocês hoje Nesse vídeo Caso eu tenha ajudado você A clarear um pouco a sua mente Sobre estar dentro do armário Ou se eu clarei a sua mente Pra você se entender Como uma pessoa LGBT Eu já fico muito feliz Né? Se caso eu tenha feito isso Eu sei que são casos e casos Cada pessoa tem uma realidade Algumas realidades são mais violentas Que as outras Mas eu espero de verdade Do fundo do meu coração Que tudo isso passe E que você seja uma pessoa Muito, muito feliz Que dê tudo certo na sua vida De verdade Nesse mês de junho Eu espero que você continue aí na luta Tá bom? Porque eu quero ver você vivo O ano que vem também Pra estar aqui no meu canal Nesse mesmo mês Falando que deu tudo certo Ou falando que você ainda está na luta Porque é só mais um dia de luta Eu vou parar de falar as prazes da Carol Conca Vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de se inscrever Ativar as notificações Seguir em todas as redes sociais Principalmente naquela que eu faço live Que vocês sabem qual é Um grande beijo Amo muito vocês Eu espero Tá mudando um pouco a vida de vocês Pra melhor E é isso Um grande beijo E tchau, tchau Tchau, tchau